Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017, nesta aula, salvando e abrindo o projeto. Bom, nós estamos com o nosso projeto aqui em cima, copyofprojectaula1.prproj. Esse copy é porque eu tenho o Windows aqui, ele travou e ele mesmo recuperou e ele coloca isso aqui, tá? Então, se você criou um projeto e você não salvou ainda no decorrer da edição, e por acaso trancar por conta do Windows, der algum problema na sua máquina, o Premiere tem esse recurso dele e colocou o nome de copy, certo? Mas é o seguinte, o normal é que na hora que você vai fazendo qualquer alteração aqui no seu projeto, você mande em mim o arquivo salvar o famoso Ctrl S. E ele vai salvando cada alteração que você faça, ok? E depois aqui nós temos o Save As ou Save Copy, que é para você salvar de um modo diferente ou salvar uma cópia. A extensão do arquivo é sempre o prproj, que diz pr de Premiere e proj de projeto. Então, é um arquivo de projeto do Adobe Premiere. Esse arquivo aqui, ele é o arquivo mais importante de todo o seu projeto. Vou abrir aqui o Windows Explorers e mostrar para você a estrutura de arquivos que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho documentos, eu tenho a pastinha aqui produção CID, aulas Premiere. Então, aqui eu tenho a pastinha com as fotos, as músicas e os vídeos que eu importei, né? Que eu copiei para cá, para poder usar no meu projeto, ok? Que é o correto de se fazer, como já falei para você. E aqui dentro eu tenho os meus arquivos de projeto. Na verdade, era esse arquivo aqui, mas como ele deu um erro, ele mesmo criou esse aqui. Ele mesmo cria, certo? O Windows, né? Se você trabalha com o Windows, você sabe que uma hora ou outra ele pode dar um probleminha. Esse arquivo é essencial que ele fique na mesma pasta com os demais arquivos. Porque se você perder esse arquivo, você fatalmente vai ter que começar tudo de novo. Sim, ele é o seu projeto, ele é o seu esqueleto, ele é a planta baixa do seu prédio, do seu edifício, da sua casa. Ele realmente é o projeto, como o nome diz. Então, você não pode perder esse arquivo de jeito nenhum. E depois, aqui no menu arquivo, nós temos aqui, olha, Open Recente. Então, aqui são os projetos, os últimos projetos que foram criados recentemente, que você pode acessar diretamente por aqui. E se ele não estiver aqui, você vai mandar abrir o projeto. Open Project ou Ctrl O. E aqui está, então, você procura o projeto que você tem. O Windows, o Adobe Premiere, tem um recurso interessante o seguinte. Você pode levar todo um projeto de uma máquina para outra. Você pode pegar essa pastinha aqui, olha. Você pode pegar esta pasta aqui, olha. Aulas Premiere, você pode copiar ela para um HD externo, para um pendrive, levar ela para um outro computador. Só que na hora que você for abrir esse projeto, ele apenas vai te pedir aonde é o endereço dos arquivos de mídia. Porque nessa máquina, estava lá no C, na pasta produção CID, blá, blá, blá. Se você soltar lá, mesmo que você solte lá também no C, cria a pasta produção CID, como é outro computador, ele vai pedir para você endereçar. Você só endereça de novo e está ok. O Premiere tem este recurso bem interessante, que eu acho muito legal mesmo. Ok? Então, dessa forma, você salva os seus projetos e você abre os seus projetos. Então, é importantíssimo você cuidar sempre para qualquer alteração que você faça, você dê um Ctrl S, você salve para você não perder informações importantes de edição. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.